Fala galera, belezinha? Tô vindo hoje aqui mais cedo porque o vídeo é novo e bem diferente Mas calma aí que já já vocês vão entender E depois de falar um pouco sobre o tradicional clássico peruano Entre Alianza Lima e Universitário Se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima Eu tô de volta com mais uma série aqui no canal Dessa vez de videogame Ou melhor, FIFA 17 Mas antes de qualquer coisa, já deixa aquele like maroto aqui embaixo Marca seu amigo ou sua amiga que curte o tema E se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook Que tem novidade todo dia Algumas pessoas já tinham me pedido pra gravar vídeo jogando FIFA e tal Então eu decidi unir o útil ao agradável E aproveitando que daqui a pouco tem jogão pela Champions Eu vim fazer uma espécie de prévia Ficou curioso? Então bora lá Até então já temos seis classificados para as quartas de final E eles estão aparecendo aqui do ladinho Ou seja, faltam só duas vagas Sendo que uma delas vai ser decidida hoje No jogão entre Mônaco e Manchester City Que terminou 5x3 para os ingleses na partida de ida E meu desafio aqui é tentar acertar o placar do jogo de logo mais Que tá marcado para as 4h45 no estádio Luiz II Mas como que vai funcionar exatamente? Então, primeiro eu vou dar uma contextualizada básica Sobre as duas equipes na competição E depois eu vou jogar E pra não escolher uma equipe só Eu decidi jogar um tempo com cada time No nível mais difícil O primeiro tempo com o time da casa O Mônaco E o segundo com os visitantes O Manchester City Vai ficar legal? Não sei Vocês vão gostar? Espero que sim Então vamos que vamos As duas equipes possuem muitas características ofensivas E gostam bastante de atacar Tanto é que o primeiro jogo teve 8 gols, né? E enquanto os franceses apostam todas as suas fichas no veterano Falcão Garcia Os britânicos esperam que Pepe Guardiola consiga acertar a equipe E que com o Agüero volte a balançar as redes do adversário Mas por mais que os dois times de hoje, de certa forma, sejam tradicionais Eles nunca sentiram o gostinho da conquista da Liga dos Campeões Aquele que chegou mais perto foi o Mônaco na temporada 2003-2004 Quando foi vice-campeão ao ser derrotado pelo Porto na final Enquanto isso, a melhor campanha do Manchester City foi no ano passado Quando eles pararam na semifinal para o então campeão Real Madrid E o grande favorito para hoje, não pela história, mas pelo elenco É o Manchester City Mas dentro de campo tudo pode acontecer, né? Ficou meio estranha essa frase, né? Mas o futebol é uma caixinha de surpresas E sem enrolar mais, vamos logo para o jogo Para o jogo que promete ser amistoso só no papel Frente a frente hoje, Mônaco e Manchester City Caio Ribeiro O que dá para esperar do time da casa nesse jogo? Eu apostaria mais 3 pontos hoje, Thiago A liderança não é por acaso E eu não vejo o futebol piorando nas últimas rodadas Tira, tira Mas por perto do tempo já o futebol piorando nas últimas rodadas Dez ostentamento Vamos ver. Morre o cruzamento. Veio o cruzamento. É pênalti. E agora, pessoal. Vamos, Tso Bassic. Tso Bassic contra Bueiro. Tso Bassic contra Bueiro. Ai! Nossa! Como foi que o Bueiro erra, velho? Porra, tava na boa, mano. Ai, velho, velho. Não quero ver como é isso tudo. Eu devo tomar uma boa. Eu devo tomar uma boa. Eu acho que vai ganhar 10 reais. Tomar uma boa. Ah! Desculpa. Tô com um gol. Tocões. 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 Tocão na bola. E aí, pega isso, a jogada vai sair, eles estão cortando a bola. E ele jogou a bola do Marco. Pô, deixa eu ver, mano. Ele não chega, não é bom. Ele não sai que tem, mas ele sai. Pô, ele é alto. Tá alto, mano. Bom, foi o primeiro tempo, perdendo de 1 a 0, mas como eu falei, vou trocar agora e vou para o Manchester City. Então, acho que vai ser uma boa coisa para o Mono com a linha. Vamos agora para o City, né? Vamos ver. Time de volta, a bola rolando. Começa o segundo tempo com o Mono de Manchester City à frente. Ele jogou, pensou, não pensou, não pensou a bola de graça para o adversário. Bernardo Silva. Gênero. Pô, pô, pô. E o marcador já foi. Está marcada a falta contra o Mono de Manchester City. Passe é bom. Vem jogar na ponta aí. E essa saiu. Lá vem o cruzamento. Mano. Você está né, esse malandro? Vou colocar minhas fotos. Olha a minha foto. Você está no seguro aí e vou colocar cupim queiminho. Só que não foi, né? De Bruyne. Vistar em Silva. Corre do meu. Corre, Dona Silva. Passe. Foda no lendário, mano, caramba. Deixa eu jogar aqui. João Loutinho. Passou por dois E falta de um Porra, caixa Bom, vou explacar agora Uma dificuldade de quatro gols Ou seja, não foi Tem gente se preparando para entrar no time da casa Já já Mas acabou Acabou o jogo Acabou 2x0 Bom, vocês viram aí O Manchester City ganhou de 2x0 Então, com a soma dos resultados 7x3 vai passar Tranquilo Eu fiz um gol Tomei um Vacilei no pênalti e tal Mas na moral mesmo Eu acho que dá City também Não acredito que seja 2x0 Porque o Mônaco vai jogar em casa Falcão Garcia está em uma boa fase Tudo bem, virou dúvida no meio da semana Mas vai jogar mesmo E, sei lá Vai fazer gol Vai ter mais gol que só dois aí Eu fui econômico porque no lendário é dificinho Estou me acostumando ainda Mas eu acho que dá Manchester City E é isso Você gostou desse estilo de vídeo? Ficou ótimo? Perfeito? Tem muita coisa para melhorar? Ficou uma aposta? Esquece isso? E volta para os vídeos antigos? Então, deixa sua opinião aqui nos comentários E você também pode deixar seu desafio aqui embaixo Aí eu coloco até seu nominho Depois escrevo lá Tipo, o desafio de hoje foi tal pessoa que mandou Bom galera, por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado E como é de prática Eu vou deixar no final As duas playlists do canal Quem foi melhor E Clássicos pelo Mundo Se esse vídeo der certo Em breve coloco mais uma playlist, né? Quem sabe? E não esquece Semana que vem eu estou de volta E não esquece